Deixa eu dividir um pouquinho aqui, que é essa... Vai lá, traficante não deve ser não, porque vocês acham que seria traficante? Não, porque essa área, essa área é um pouco mais do que eu perno lá de segurança pública. Que saíza? A Fernanda, a pessoa... Vai, dá pra dividir, vai lá. Segunda-feira não é que ele vai ter testado, porque agora tem cura gay, né? Então, se eu for gay, eu não tenho que trabalhar a segunda. Então, pediu ao médico Otávio Pavão, meu grande amigo, né? Que também botou lá o arco-ídeo no perfil dele. Aí eu falei assim, eu já sabia, eu conheço a outra. Vamos lá, gente, olha só, o que acontece é o seguinte. Lamentavelmente, alguns maus religiosos estão aliciando traficantes, principalmente traficantes, dentro das prisões. O que era pra ser uma coisa muito positiva, que era a religião pra recuperação de quem está cumprindo algum tipo de pena, que é importantíssimo. Qualquer tipo de religião, ela está sendo feita ao inverso. A pessoa sai convertida, volta às suas comunidades, e o que era tradicional, até porque os bandidos eram, em tese, ligados às religiões de matriz africana, não. Eles voltam e, pasmem, tem maus, vamos dizer, religiosos, eu não gosto de falar da religião em si, ungindo fuzis e dando ordem porque os traficantes expulsem. Isso já aconteceu nas comunidades do Rio de Janeiro, e isso está começando a acontecer aqui na Baixada por conta do aumento do controle territorial do narcotráfico. Entendeu? Por isso está acontecendo na Baixada. Mas no Rio já existe, em áreas de milícia e tráfico. Tá? Isso já existia. Você não pode usar branco. Você não pode pendurar roupa branca no varal. Você é expulso da comunidade. É que isso ganhou a rede agora, né? Ganhou a rede agora. Mas já é...